Coisas terríveis estão acontecendo no mundo. Enchentes aqui no sul do Brasil, tsunami e terremoto no Japão, guerra em Israel e tantas outras coisas terríveis acontecendo no planeta. E no vídeo de hoje eu trago a vocês uma revelação surpreendente que uma idosa viu. Meus queridos irmãos e também irmãs, mais um vídeo para todos vocês. Se você está chegando aqui agora neste canal, quero te pedir assim, inscreva-se aqui no canal, é de graça. Se você já está assistindo este vídeo, então não custa nada você se inscrever aqui e também deixar o joinha para este vídeo. E ao se inscrever, ative o sininho das notificações para que sempre quando nós postar vídeo novo já chega direto no seu celular. E também é claro, se você está tendo muita queda de cabelo, irmã, se está com o cabelo cheio de frizz e também com o cabelo quebradiços, você precisa conhecer os produtos da Ibera Paris. E a minha esposa é consultora. Conta para ela pelo WhatsApp, aqui está o número, o que está acontecendo com o teu cabelo que ela vai te passar a solução. E hoje eu trago a vocês uma revelação impactante. Uma idosa teve uma experiência com Deus e ela viu tudo o que está acontecendo no mundo. E é claro, serve de alerta para nós cristãos. Assista comigo até o final este vídeo. Os últimos tempos da igreja na Terra. Ou nós fizemos algo para Deus agora, ou nós não vamos conseguir mais. Hoje eu aconselho para os jovens, levantai-vos e andai, porque a hora é chegada. Amém. Eu vi o céu. Eu, na verdade, eu fui levada. Nossa. Eu entrei em profunda coma a última vez, já não tinha mais imunidade para resistir. Fiquei com uma certa sequela. Conto para os ouvintes, porque todos percebem o meu tremor. Fiquei com a sequela que meu nervo secou, né? Nossa. A febre foi muito intensa. Hoje eu posso falar para vocês. O que espera por nós é muito lindo. Eu fui levada. Eu entrei em coma, profunda coma, no vale da sombra da morte. E meu espírito saiu do corpo e eu voei. Eu apelido o céu cidade sem cor, porque da maneira que o Pai se vira no trono, a cidade muda de cor. Uau. É tudo cristal. Que lindo, hein? Até o próprio ouro. As próprias ruas de ouro. Não tem como. Creio que ninguém consegue explicar. A glória. Eu vi a sala das coroas. Eu vi o lugar do encontro que a noiva vai chegar. Uau. Aleluia, Deus. Vim. O que é santificação? Não é de fora para dentro. Um coração puro, um coração transparente. Ele faz a diferença. Uau. Foi em 92 que eu fui enviada para Angola, bem no ardo da guerra. Guerra civil. Até hoje eu tenho trauma. Se eu ajo escutar um tiro, eu tenho muito trauma disso. Eu sofri muito. Nós ficamos totalmente sem água, sem luz. Não tem nem como explicar. O que é uma guerra? O que é um sofrimento? Não tem um mercado para você comprar algo. Você tem dinheiro, mas não tem alimento. Nós só tinha peixe. E arroz para comer, dia após dia. Portanto, que a gente levantou 70 dias de jejum. Meu Deus. Juntamente com o pastor. Foi muita lágrima, irmãos. Muita criancinha sem pai, sem mãe. E eu fui juntando as crianças, levando para a igreja. Aquilo é terror. Por 24 horas, você não sabe se você vai anoitecer ou vai amanhecer vivo. Então, o terror da morte, ela tinha cerca 24 horas. Foi muito sofrimento. Foi ali que eu aprendi a valorizar uma alma. A nossa igreja não tinha um telhado. Era apenas dois pés de manga. Na chuva, a água chegava até o joelho. E assim mesmo, nós cultuávamos a Deus. Nós não abandonávamos os cultos, púlpito. Era uma estalbinha velha. Era muito inseto. Muita coisa que nem convém falar. Era muito sofrimento. Mas, tanto o povo de Angola não me abandonou. Como em momento algum, eu abandonei eles também. Tanto eu como o pastor. O que nós comíamos, eles comiam. Aonde nós dormiam, eles dormiam. Hoje, eu posso dizer, jovens, uma alma custa muito. Uma alma, ela tem muito valor. Não abandona. Uma alma, por causa de uma falha, ou por causa de uma mínima coisa, não abandona. Uma alma tem muito valor da vida. É algo tão lindo. Eu olhava para aqueles soldados. Muitas vezes, sem força de batalhar. Eu me lembro do presbítero Inocêncio, dos pastores de Angola. Quando eles chegaram na igreja, a maneira que eles chegaram. E hoje, ele é um presbítero. Para mim, são filhos gerados com lágrimas. Ali, o que eu comia, eles comiam. O que eu... Eles me protegiam tanto. Teacno, Davi e jovens. Que eles entregavam a vida deles para me defender. Fui tentada, sequestro, três vezes no país, porque lá todo branco. Para eles, ou era médico, professor, dentista, alguma coisa importante, para eles levar para o exército inimigo. E eles me protegiam, eles apanhavam para me proteger, para me guardar. De que maneira, Teacno, Davi? Eu poderia abandonar esse povo. Levantamos uma campanha de 70 dias de jejum. E nós só entregávamos nosso jejum às 10 da noite. Quando nós, no último dia da campanha, só ficou em pé. Eu, o pastor, um Teacno, com a sua esposa, o resto, caíram todos. Aí o inimigo começou a gritar, eu tenho que buscar outro campo. Tem fogo, tem fogo. E ali acabou a guerra. Hoje, o país de Angola é um país calmo. Temos escolas em Angola, temos igrejas. Então, foram frutos do nosso clamor, frutos do jejum, da oração. Meu Deus. Nós não tinha tempo, nós botava o rosto no pó. E... Às vezes, era cinco horas, sete horas de clamor. Meu Deus. E você achava que era poucos minutos. Glória a Deus. Então, foi uma época muito linda. Uma época muito sofrida. Mas foi uma época que marcou a minha vida. Hoje, Teacno, Davi e Jovens, eu posso dizer o que é amar uma alma. Tive uma nova experiência aí, também, no país da Holanda. Eu fui enviada para abrir igreja. E ao chegar no país da Holanda, a neve estava intensa. Eu não sabia que era país e neve. Nunca procurei saber. E eu cheguei com minha roupinha simples. Fiquei doze horas sentada no aeroporto, esperando alguém vir me buscar. O frio foi intenso. O frio era insuportável. E a pessoa que pediu a igreja veio para o Brasil e me deixou só. E eu comecei a lutar, distribuir folhetos, e pus um folheto na casa de uma mulher que era representante de casa de mulheres. Ela era chefe, e ela disse, não. O Senhor Jesus veio na minha porta me convidar uma pecadora, e valeu, eu vou lá. Quando ela pôs o pé no salãozinho que eu tinha alugado, Deus revelou ela que ela tinha um problema de coluna, e que ela ia ficar na cadeira de roda. Ela foi curada na hora. Glória a Deus. O outro dia ela levou setenta mulheres. Uau. Prostitutas. Abracei a todas, sem fazer excepção. E hoje a nossa igreja, os frutos daquele evangelho, tem obreiras, as que não casaram lá no país, voltaram aos países, estão todas na igreja. Amar a alma não é olhar o pecado da alma. Amar a alma é olhar pra dentro daquela pobre escrava. Passei muita prova, muitas lutas, em toda caminhada, mas parar não posso. Não posso, não. A chama do Espírito de Deus, a graça, ela queima. E no momento mais lindo é quando você está num poço. É quando você pensa que tudo acabou. É o momento que o Pai se aproxima. É o momento que o Pai te toma pela tua mão direita e te diz, não temas. Uma coisa, Davi, é na hora das pendradas, é na hora da rejeição, é na hora que parece que tudo acabou, é a hora que o Pai chega e te dá um abraço e te restaura. Porque uma árvore que dá fruto, ela é pedrejada. O perigo é quando ninguém mais vai te apedrejar. É verdade. Aí que está o nosso perigo. Então eu sempre procuro ficar bem atento quando eu vejo que a coisa está muito calma. Eu procuro correr mais ainda nos braços do Pai. Porque quando nós fizemos uma entrega ao Senhor e deixamos Ele tomar o controle da nossa vida, jovem. Não há batalha que você não vença. Não há luta que você não ganha. Mas Ele tem que estar no centro da tua vida, jovem. O poder da fé é algo muito lindo que todos nós temos que ter. Porque se está escrito na Bíblia, a Bíblia não mente. A palavra de Deus diz que toda palavra que saiu da boca de Deus, ela não volta vazia. Se Deus já te deu essa autoridade, Ele delegou uma autoridade espiritual. Ele diz eis que eu te dou poder. Então usa o poder que Deus deu. A profecia, a Bíblia diz se não houver profecia, iria se corromper. A profecia é na hora que Deus entra para falar. Tanto Ele fala em língua como Ele pode usar. Porque em partes conhecemos e em partes profetizamos. Está escrito na Bíblia. Então, para você adquirir esta graça, esta unção, é na oração, é no joelho e é crer nos dons de Deus. Eu vejo muitas coisas assim que a gente percebe que é por emoção, mas você descerne bem quando é Deus falando. Sim. É profundo. Tiago, Davi, é profundo o dom da profecia. Deus é capaz de tomar a tua própria boca para falar contigo mesmo. E os dons é muito lindo porque a Bíblia diz que para nós buscar a variedade de dons, a interpretação, um dom que eu conselho muito a igreja buscar, é o dom do discernimento de espíritos para você saber quando é Deus que fala e quando não é Deus que fala. E eu faço uma pergunta a todos vocês que assistiram esse vídeo junto comigo. Você acredita que nós estamos próximo do fim? Você acredita que Jesus está próximo de voltar para buscar a igreja? Comente aqui embaixo deste vídeo. Com tantas coisas terríveis acontecendo, guerra na Ucrânia, guerra em Israel, rumores de guerra, países contra países, pais contra filhos, filhos contra pais, tsunami, terremoto, furacão, tornado, enchente, tantas coisas terríveis acontecendo e é cumprimento da palavra de Deus que tudo isso está inscrito no livro das revelações, o Apocalipse. Mas nós que somos cristãos que servimos a Deus, que buscamos a todos os momentos a salvação da nossa alma, nós devemos estar atento e nos preparando para não sermos como as virgens loucas. Ambos eram virgens, ambos estavam pura, porém, não estava preparada. Nós temos que estar apreparados espiritualmente, com o nosso coração limpo, com a nossa mente limpa, servindo a Deus de um puro e sincero coração. É claro que todos nós temos erros, todos nós temos defeitos, todos nós temos fraquezas, mas nós devemos procurar melhorar a cada dia para nós alcançar a salvação da nossa alma. E é claro, fica um alerta e uma reflexão a todos nós. Será que se o Senhor Jesus voltar hoje, será que todos nós que se dizemos crentes, servos de Deus, se salvaria? Fique esta pergunta a todos vocês. Deus abençoe você que assistiu este vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o joinha e até o próximo vídeo se Deus quiser.